O mau filho a casa torna, o bom filho a casa acorda, só quem sai da forma descobre a sua forma. Como posso não ficar cansado com tanta gente gritando a própria lei? Eles buscam erros e culpados, deformando o que deveria ser tão simples e fácil de entender, qual o formato que te criou. Se afinal, nenhuma faz parte de nós dois. Quero saber por que nos distanciou. Se não percebeu, pode virar um grande acusador. É difícil me manter centrado, bem no meio de todas as inquisições. Nem juiz, nem o julgado. Se não importa o formato, a forma então é o meu dom. Se afinal, nenhuma faz parte de nós dois. Quero saber por que nos distanciou. Se não percebeu, pode virar um grande acusador. Meu primeiro DVD tinha que ser no Rádio Rock Café de Curitiba. Tô com nós. Se liga. Temos que procurar olhar em nosso espelho, parar de tentar tirar a trava e tolhar leio, julgar nós mesmos entre os que apontam os dedos, os dedos que nunca param, nunca param de apontar. Temos que procurar olhar em nosso espelho, parar de tentar tirar a trava e tolhar leio, julgar nós mesmos entre os que apontam os dedos, os dedos que nunca param, nunca param de apontar. Temos que procurar olhar em nosso espelho, parar de tentar tirar a trava e tolhar leio, julgar nós mesmos entre os que apontam os dedos, os dedos, os dedos que nunca param de apontar. Temos que procurar olhando em nosso espelhão Parar de tenda, tirar o topo e dar a linhão Jogando os mesmos entre isso enquanto os dedos Os dedos, os dedos Que nunca parou de apontar A forma do que te criou Se é o final, bem menos parte de nós dois Quero saber o que nos distanciou Se não percebeu, pode nem lá o grande acusador Se não percebeu, pode nem lá o grande acusador